O reinado do Senhor das Sombras vai se iniciar sobre a terra. É que você tá afim de gozar com a minha cara, é? Por acaso você é o diabo? Não, infelizmente não. Meu nome é Vlad. Então você não pode me dar o que eu preciso. Espera. Fama. Sucesso. Dinheiro. Foi mais, por outro, mais do que você possa imaginar. É mesmo? E qual é o preço? A sua alma, como você mesmo disse. Sabe que você me lembra uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, mas há muito tempo... Vou descartar, vou lá. Espera. Que tal Veneza, hein? Um cara que você não conhece? Em Veneza tem todo tipo de gente. Quem sabe você não conhece um empresário, um produtor que reconheça o seu talento. Tá bom, então digamos que eu tope pra Veneza, tá? Eu vou, eu toco. Mas eu quero saber agora qual é o preço. O que você quer em troca? Você é minha. Eternamente minha. Calma, meu amor. Vai ser bom. Muito bom. Bom. Eternamente minha. Não toque nele. Não toque nele. Deixa ele em paz. Meus poderes são maiores. Vocês não vão conseguir me destruir. Anda, Eugênia. Anda. Anda antes que o monstro conjure seus demônios. Anda. Demônios alados. Correm em meu auxílio. Eugênia. Uma espeta de madeira. No coração do monstro. Vai fazer nossas almas voarem livres para o paraíso. Não é isso, minha amada. Executa a nossa vingança. Vai, esperta. Agora. Sem pena. Ai. Guarda. Guarda. Diz, o que é isso? O que é que está acontecendo em Armação dos Anjos? É o Vlad voltando com todas as suas forças, Scarlet. O fim está chegando. Ele está voltando para se vingar de nós. O poder do mal. Do inferno. Das trevas. O reinado do Senhor das Sombras vai se iniciar sobre a terra. Vitória! Calma. Calma. Mas, Cristo Deus. Calma. Vamos com calma. Hoje não é dia de briga. É um dia de união. Com pouquinhos aqui. Para comemorar nesse dia. Um dia especial. Bem-vindos ao reino das trevas. Que desperdício. Tantos amigos meus aqui destruídos pelas forças do bem. Mas, eu vou trazê-los de volta. Vamos. Agora. Vamos, seus molengas. Querem descansar demais? Vamos, mortos, mortos, vivos, na armazenão dos anjos. Que eu, o senhor das trevas, eu sou para o reino da noite. Vamos, amiguinhos. Vamos, meus mortinhos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Tchau, tchau. 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 Pode me destruir. Mas cadê a cruz? A cruz é a flecha. E é com ela que eu te mato. Essa é pelo meu pai. O verdadeiro Otavinho Flamengo. Vocês me mataram, mas eu não sou a maldade do mundo. Os homens são piores que eu morro, mas eu morro, mas deixo com vocês a fome, a miséria, a injustiça e as guerras. O que eu morro, mas eu morro, mas eu morro, mas eu morro, mas eu morro. Eu morro, mas eu morro, mas eu morro. Eu morro, mas eu morro. Eu morro. E aí, eu morro, mas eu morro, mas eu morro. Você não morro nunca, né, Vlad? Desgraçado. Nunca, Capitão Jonas. Nunca. Esqueceu que eu sou imortal? Novamente sozinho. Deve xinguir-me para sempre como uma estrela que vai se apagando por milênios e milênios. Mas eu não vou desistir. Eu vou armar o meu circo de horrores e eu vou mordê-lo. Não vai, não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL